Se você gostaria de conhecer Paris, esse vídeo é pra você. Eu vou te ensinar hoje como se diz eu gostaria de conhecer Paris. Então vamos lá! J'aimerais connaître Paris. J'aimerais connaître Paris. Esse é o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Comenta, marca os seus amigos, compartilha nos seus stories. Manda esse vídeo aqui para muitas pessoas para aprenderem francês junto com você. Um gros bisou e à bientôt! Tchau!